Isso aí, carioca, tradição de relengo, turma bonita do Barata de Relengo, isso aí, olha a Cia aí, olha a Cia aí, olha a Cia caminhando, olha a Cia aí, gente. A Cia também chegou no quartel-general de Santa Cruz, isso aí, a Cia também chegou no quartel-general de Santa Cruz, Cia carioca e Rabugento, diversas turmas, encontro. Tá linda, pô, aí, olha a Cia 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 aí.